Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Boto, também sou uma lenda do folclore brasileiro. Durante essa semana, você já aprendeu várias coisas sobre esse tema. Vamos agora começar a aula? Para darmos início, vamos fazer a oração do dia. Meu bondoso Deus, nossa aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe minha turma, minha família e todas as pessoas do mundo. Amém! Agora chegou o momento do nosso calendário. Vamos descobrir a data de hoje. Você sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 19 do mês de agosto. E o ano é 2021. Vamos ver como ficou a nossa data escrita? Quinta-feira, dia 19 do mês de agosto. A semana tem sete dias. Ontem foi quarta-feira. E amanhã será sexta-feira. O ano tem doze meses. Nós estamos no oitavo mês, que é o mês de agosto. O mês seguinte será setembro, que é o nono mês. Como está o tempo em sua cidade? Está ensolarado, com o sol bem quente e radiante? Está nublado, com várias nuvens fechadas? Ou está chuvoso e bem fresco? Vocês sabiam que as parlendas também fazem parte do folclore brasileiro? Vamos escutar uma delas? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Terminamos a primeira parte da aula. Agora em casa, continue fazendo as suas atividades. Tenham todos bons estudos. Abraços!